Ei amigos, convido vocês a vir conhecer o Mosteiro Sagrado da Face aqui na Roseira, do ladinho do Santuário Nacional É um pulinho, né gente, que nem os mineiros falam, é logo ali Então, fica pertinho da Santa Metálica, Roseira Santa Metálica fica no morro, você avisa a cidade de Roseira E aqui está o Mosteiro Sagrado da Face, beleza? Então, nós estamos convidando vocês, a dica do baiano, convido vocês Para a festa da Sagrada Face aqui na Roseira A festa vai ser, a festa da Sagrada Face 2024, vai ser o tríduo, né gente Vai começar dia 14 e dia 16, às 19 horas, é o tríduo, né amor? Sim Então, qual é o tema da festa, amor? Buscai constantemente a face do Senhor Buscai constantemente a face do Senhor E qual é o dia das festas? O dia da festa é de 17 de 3, no domingo, né? Na 9h30, a procissão 10h, Santa Missa Solene, presidida por Dom Orlando Brandes O bispo, né? É o bispo de Aparecida Às 12h, o almoço 20 reais em marmitex Cardafo, arroz, feijão, farofa, coxa e sobrecoxa assada Às 14h, o santo terço Às 15h, desagravo a Sagrada Face Esse encerramento da festa Então, né Miguelzinho, vamos aqui convidar, né? Vem cá Miguelzinho Convidar os nossos irmãos que vêm a Aparecida Vem pra festa Sagrada Face aqui na Roseira No mosteiro, né Miguel? Sim Então, nós estamos convidando, né? Os nossos seguidores Aqueles que vêm assistindo os vídeos aí Vem aqui conhecer aqui Vem aqui participar da festa Sagrada Face É verdade, amor? O tema mesmo da festa, como que é, amor? Bem alto Buscai constantemente a face do Senhor Buscai constantemente a face do Senhor Então, gente, venha participar um dia aqui maravilhoso Aqui na festa Sagrada Face Até almoço, né Miguel? Falou que até almoço, marmitex Bem, né? Para melhor acolhermos Solicitamos agendamento breve das Romarias, né? Então E dá informações aqui no telefone 12 36 46 12 61 Então, eu vou mostrar aqui Ver se vocês conseguem ver, amados Se vocês quiserem agendar a sua Sua roubaria Pra vir até aqui Na festa do mosteiro Sagrada Face Essa vai precisar notar aí, beleza? Aqui, marcar aqui O telefone daqui, ó Vou dar um tempinho E pedir a benção Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida E a Sagrada Face É que nos abençoe Nos guarde, ilumine E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, galera Fui Fique com Deus, amado Tchau Tchau